Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo para o canal. Eu sou o Rony Hudson, estamos fazendo uma viagem do centro-oeste do país ao sul do país, de Goiatuba a Goiás e pretendemos chegar até Gramado no Rio Grande do Sul. Bom, estamos nesse exato momento na cidade de Jacarezinho, fazendo esse vídeo para vocês estarem vendo a decoração da cidade, ficou muito bonito a decoração da cidade, muito interessante, muito bem feita a decoração da cidade. E a praça, estamos vendo o principal ponto de decoração que foi decorado da cidade, aqui na praça central da cidade. Rapaz, que decoração top ficou, vou estar mostrando agora para vocês, nesse exato momento, tudo que foi colocado nessa praça, beleza? Vamos lá. Olha lá para vocês estarem vendo, dando uma focada legal, aqui fizeram uma árvore legal, uma caixa como se fosse um presente, aqui tem uma bota, uma casinha que é uma bota para as crianças pincarem, o hotel também foi decorado ali, né? Um trenó aqui, para vocês estarem vendo, um trenó para as crianças tirarem foto, e ali também tem um presépio. Então vamos até lá para vocês estarem vendo, ali tem um presépio, uma casinha, né? Ficou muito legal, muito interessante mesmo essa decoração, ficou muito bonita. Aqui é a entrada da praça, aqui para vocês estarem vendo, o presépio, vou chegar até próximo ao presépio para vocês verem. Bonito ficou, ficou muito bonito esse presépio, muito rústico, bonito, muito legal. Ó, para vocês estarem vendo, muito interessante as decorações. Aqui eles têm o costume de decorar a cidade toda, para receber o Papai Noel, receber o Natal. Então o mês de dezembro, do mês de novembro e dezembro todinho fica decorado. Assim, esse é o costume daqui, eles gostam dessa forma. A criançada vem brincar, vem passear, a família, vem famílias e famílias, são várias famílias aqui. E já são dez horas da noite, então, e olha só para vocês verem. Tem muita gente, né? Aí, vem os furtrucks fazer, vender seus lanches, ali outro ali, ó, né? Para vocês estarem vendo. Muito legal, muito interessante, para vocês verem. Eu sou o Rony Hudson, estamos aqui fazendo a nossa aventura. Então, acompanhe nosso canal, que virá mais pontos turísticos, pontos interessantes, praias e tudo mais. Então, acompanhe nosso canal, beleza? Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Falou, até mais! Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho.